O beijo de língua não vale. Não, ela que decide. É um beijo na boca do Serginho. Serginho a gente dá um beijo de língua, não. Gente, se vocês quiserem, vai. Tá bom, Serginho. Serginho? Vem. Ah, o coelhinho brota! É ele que roda, Cacau. Obrigado. Vai, Dina, você. É pergunta ou desafio? Serginho. Desafio, quem? Desafio. Desafio. Ali é. Perdi o desafio. Deixa eu fazer o xixi raro. Perdi goar. Não, você só misturar. Tem três, três, sete cervejas ainda, viu, dourado? Não, eu vou misturar. Ah, sério, dourado. Não, eu não vou misturar. Vamos beber, toca uma aí. É você que eu quero que você entre na brincadeira. Vamos beber? Eu não brinho nesses negócios, não. É, gracinha. Ela quer, você viu, né? Ela quer dançar pra você. Oi, gente, eu tenho umas coisas muito legal pra fazer, brincar também. Você tá falando com a pessoa mulherada. De mãozinha, daí a pessoa vira, de carrinho, ninguém quer brincar. Eu quero descobrir o que é. Eu quero descobrir o que é. Eu quero descobrir o que é. Carrinho. Carrinho. Nem ela quer. E outra. Nem você quer. Nem ela quer. Calma aí, Fernanda, como é que é brincadeira do carrinho, me explica. Do carrinho é assim. É igual a morena fazia pra pessoa. Daí a pessoa seguinte faz, Bibi, Bibi, pula um e... Ah, calma, não, 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 é mentira. É Javida. É Javida. O que tem a ver com o sexo, isso? Ai, não, ai, não. Não, nem ela quer. Como foi aí? Ela tá te passando, né? Ela tá querendo fazer a linha. Que o o? Que o o? Não, eu já brinquei. Ele, ele, ele. O limão, meio limão. Então vai, vai, vai. Começa aí, Fernanda. Vai, Fernanda. Começa. Não, não. Para, para, para. Pergunta. É o Serginho. Vai, Serginho. Vai, Serginho. A pergunta não é tão, 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 mas eu quero que você diga pra gente uma coisa que... Você escolheu uma coisa que te deixa louca, 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 louca que o Luciano faz com você na cama. A gente não vai falar alguma coisa que deixa, tipo, você... Ela tem que escolher uma. Tudo que o Luciano faz, ela gosta. Mas uma coisa que, tipo, meu... Ela tem que escolher uma, ela tem que escolher uma. Eu gosto só dele fazer isso. Cara, uma coisa que ele tem que eu acho impressionante... Ele faz, você já goza. O Dourado tá caindo na piscina. Para, goza, me deixa eu contar... Não, então, tem uma coisa que eu acho impressionante, né? Maroca. Ah, que vergonha. Maroca, vem aqui. Não, esse que ele diga lá, vem aqui. Depois a gente vai junto, eu também quero. Quem não pode entrar de duas no banheiro? Dourado, vem brincar com nós. Eu já tô brincando. Eu pensei não saber o que as mulheres do Brasil estão vendo, o que eu ainda não vi. Por favor, venha me mostrar. Foi lançado o desafio. Eu tenho certeza. Maroca versus... Dourado. Dourado. Quem vai vencer essa discussão, Brasil? Eu tenho certeza que o que é que a engana dela é o mistério. Ah, não, Dourado, não. Mas é óbvio. Ele combina com você, tá? Responde. Mas é óbvio. Responde, Lia. Ok, vai, ou responde, Lia. Então. Então. Deixa eu fazer a Lena. Eu tô bem mole. Não, tem uma coisa que ele faz, que eu acho que o primeiro não é que ele faz, é o que ele... Lia! É como eu vou explicar, por exemplo. É um momento. As mulheres, elas precisam de um certo tempo pra chegar aonde ela tem que chegar, certo? Certo. E tem homens que eles não conseguem... O orgasmo, meu filho. Ter aquela potência pra fazer você chegar ao orgasmo, sem ter aquelas paradinhas do tipo, vamos mudar de posição, tipo, enganando a gente. E ele não, cara. Ele tem um controle absoluto e, meu, aonde for, ele fica o tempo que for, na velocidade que ele quiser e... Você tem noção que você tá fazendo propaganda? É, eu tava pensando nisso. Mas não, é verdade. Não, tipo assim, por exemplo. Não, é... Mas sei lá, acho que eu posso. Vai tomar. Não, ele é foda, cara. Será que enganou? É fodão! Luciana! Não é, você dá uma merda, galera. Quantas estalecas do Luciano? Infinitas. Quantas estalecas? Imagina, infinitas. Vamos, gira esse babá. Olha aí, Lia. Gira. Mas vocês entenderam o que você é? Saquei, saquei. Hã? A pergunta não foi essa. Não, pega essa, é outra pergunta. Imagina de novo. Imagina. Fica pra próxima. É, gira esse negócio. O certificador não se envolve. Não se envolve. Tá bom? Não, não. Não, eu. Eu. Eu pergunto. Pega pra cima. Agora. Isso. Eu. Jimmy Queer. Jimmy. Que? Que tabelzinho ali. Ah, mas, minha, essas pessoas deixam cansar. Eu pra quem? Essas pessoas são mais inibidas, é mais difícil. Eu pra quem? Você desafia ele? Desafio eu a quê? Ah, não. Eu quero sentar ali. Eu posso mandar de coisa. Não, ele não tem que decidir aqui nesse som. Não, posso. Eu quero sentar ali. Não? Também. Eu vou ao banheiro. Tá. O que que você quer? Você vai trocar com ela, morando? Aham. Então tá. Eu preciso de um sofá. Olha as pernas, morando. Eu tô quase na verdade. Eu desafio. Eu desafio. Ó, preste bem atenção. Você tá olhando minhas pernas? Tá muito roxo. Muito sabido. Eu também. Toma. Preste bem atenção que isso pode custar um mergulho na piscina. Eu também. Por quê? Eu tô pré. Se não for bem executado, é daqui para a piscina. Tá. E tem que ter o aval de todos. Que isso? E a aprovação de todos. Que sério? Então eu quero que você... Se me envolver, tá frutinho. Não, não vou te envolver. Dessa vez não. Não, ele tá bom. Dessa vez não. Preste bem atenção, Tim. Não, eu não tô falando uma compostora. Se você não fizer bem, você vai ser arremessado de cabeça. Nossa, que medo. Tá. Menos pressão e mais afim. Não, preste bem atenção. Você vai ter que fazer o homem, mas o homem masculo, macho... A carinha dele deu de... Sente que é uma única desmo... Olha bem para as minhas fotos. Não vou conseguir. Nem risada. Nem risadinha, nem desmunhecada, nem pinta, nem close pintosa. E como, como? Você vai ter que se insinuar para a Lena. Mas como homem. Eu sou exigente, eu que vou julgar. É, você que vai julgar. Essa boquinha dele já fala. E olha, deixa eu falar, sem verdade, sem dó, é daqui para a piscina. Qual foi? Já sabe que eu perdi. Qual foi? Homem. Vamos lá? Isso. Dá um de homem, dá um de mais. Ó, quando eu quiser. Se esforça. Ó, você já tá errada aí onde você tá. Homem não faz assim. Bota o seu boné pra frente. E esse rá, 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 e essa mão na minha coxa. Vixe, se concentra. Vamos lá pra frente. Que homem vai ficar mais machinho. Como que eu vou? Não me dá licença que quem tá julgando isso não. Não, é a Lena que vai julgar. Tira a amizade, é só pro outro. Aí, ó, já ficou mais machinho agora. Não faz bico. Aí. Tira esse bico. Aí ele tem caixa de trava. Ó, relaxa aqui, ó. Não, deixa ele se concentrar. Ele tem a cara, gente. Eu vou contar até cinco, aí você pode começar, tá? Respira e incorpora. Você é artista, você é ator. Vai. Ó, incorpora. Vai. Um. Vai. Dois. Três. Quatro. Cinco. Lena, você é a gata gostosa. Eu quero você do jeito que você é. Meu bem, nessa carência que eu tô, essa pegada aqui já deu. Eu tenho paixão por você. Acho você muito atraente. Cara, que podre. Você é a gostosa. Não, esse a gostosa não foi homem. Não foi? Não, mas até a gente foi inteira. Deixa ele falar. Vai, vai. Você é gostosa, inteligente. Você é íntegra. Eu sou apaixonado por você do lado direito e do lado esquerdo. Cara, eu fui podre. Foi gay, eu sou. Ele foi, ele foi, ele foi. Ele foi. Eu tenho que dar pra ser um homem. Posso saco. Posso saco. Posso saco. Posso saco. Posso saco. Posso saco agora. Posso grelho. Posso grelho, gata. Tá que não funcionaria nunca nem aqui nem na China. Ó, não funcionaria nunca nem aqui nem na China. Por quê? Só te deu o selinho porque você é Jimmy Keir. Tá? Boa. Mas, tá bom. Valeu. Tá bom, tá bom. Mas os primeiros seis segundos foram. Eu não sei se é homem. Ficado, ele fez a vida. O Serginho sabe. O Serginho sabe. O Serginho sabe. Não, mas eu acho que o Serginho é muito grosso. Tá que também não funcionaria. Vai, Serginho. Faz óbvio. Beleza. Eu vou no banheiro. Só ver se cai em mim. Não curta. Serginho. Pergunta ou desafia. Pra... Pra... Cadu? Linha. Sou eu. Sou eu. Tá na garrafa da Linha. É minha garrafa, pode ir. Mas eu peguei a Linha. Tem que fazer dificuldade de novo. Não, pode ir, pode ir. Desafia Linha, de novo. Desafia. Desafia. De novo. Você, querida. Então, tira uma garrafa lá e põe outra garrafa pra cá. Arrasa. Tem garrafa demais pra lá. Gente, eu tomei clé e cerveja, gente. Eu não bebo. Não, não. Não me venha. Pode ser uma coisa pesada? Pensa no meu pai. Pensa no meu pai. Seu pai tá dormindo na hora, velho. Não, vai, Bi. Pode ser pesada. Vai, senão. Pesada. Pesada? Pianeta. Macia e cheirosa? É. Já não perdo. Vai, Bi. Mas pega leve. Eu quero que você se mure sexo com aquela mofada, você por cima do Luciano. Ah, cê tá louca. Não, eu acho um desafio. Eu pulo na piscina, velho. Você sabe como fazer isso? Pô na piscina. Eu falei pra você, sabe? Não pulo. Eu também só posso ver, tá tudo que pode, Lia. Mas eu falei, eu achei que você tivesse coerência. Pô lá na piscina. Ele fez a banana. Ih, mas eu pai é muçulmano, é sério, cara. Meu pai tá dormindo, minha filha. Seu pai tá dormindo, não tem mais nem graça. O que que ela vai fazer? O pai tá dormindo. Eu acho que ele tá dormindo. Simule o sexo anal com o taco da sinuca. Vai, vai, rapidinho. Cara, eu não tenho noções. Eu tô falando sério. Vai, tem sim. Tô pai tá dormindo nessa hora. Amanhã não vai passar isso. Meu pai tá dormindo, mas as pessoas vão contar pra ele lá no graz. Ele vai ficar lá. Pronto. Isso é fácil. Simule o pomparinho depois da história de sinuca. Pode mudar. A essa hora, a essa hora ninguém sabe que você é filho do seu pai. Não, mas meu pai continua sendo meu pai. Ele vai andar as coisas no papai. Ó, meu pai foi meu.